Você merece um jeito de fazer um jeito E agora quer? Agora é noite, camarada Que é? Deve ser feliz Vão me levar e curtir Vão passar C.E.R.O na mão Assim, assim Quer falar? Olha onde não está Olha onde nós chegou Na soma pra conquistar Daqui a pouco O pipão vai estar no alto A viola pra chegar Bota as motos no asfalto Mas traça o plano Adeus, incronizando Cuidado em nosso senhor Da família e nossos manos Acelerando A visão é periférica Buscar aquela pipa Onde for é nossa meta Eita, show Fala, menino O vento tá responsa Essa vai pra longe, meu Satisfação junto com os meus parceiros Os irmãos Os reais Os primeiros Os verdadeiros Olha onde nós está Olha onde nós chegou Fala, menino Salve, Cássio Olha onde nós está Olha onde nós chegou Eu viajei no seu olhar Com teu sorriso Nos seus segredos Eu descobri Pelo toque Nos seus beijos Eu viajei no seu olhar Com teu sorriso Nos seus segredos Eu descobri o teu mar Pelo toque Nos seus beijos Eu viajei no seu olhar Com teu sorriso Nos seus segredos Eu descobri o seu mar Sem liga Gente, cheia das crianças Pesoca que feio Lá pra pipeira Aí eu limpo aí Se quiser descar o seu lado Mája 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 É família Bora que bora que bora Aí ó Nicó Pegou a bola Pegamos o equipa aí O peixão do pezoca Olha a bola dele aí Tá tudo melhor Brincando o brinquedo Rapaziada E é isso M poems juntos Deixa o like aí Se inscreve Valeu, paz Então meus amigos, já deixa aqui embaixo o like Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo de relo E comenta se você curte vídeo de pipa